A Volkswagen acaba de lançar a linha 2019 do Gol e do Voyage. A grande novidade é que ele passa a ser em versão única, tanto no hatch quanto no sedã, e agora conta com 1.0 3 cilindros mais potente, pois ganhou 2 cavalos e agora desenvolve 84 cavalos com etanol. O torque se manteve o mesmo, e o motor 1.6 não recebe nenhuma atualização, continua com 104 cavalos, ambos apenas com câmbio manual de 5 marchas. No visual apenas a frente do veículo muda, agora ele conta com a frente do GolTrack, que muda em relação ao modelo antigo, grade, capô e faróis, além clara do para-choque. Os preços partem de R$ 44.990 no Gol e R$ 52.640 no Voyage. Já o Gol 1.6 custa R$ 50.780 e o Voyage 1.6 R$ 56.640. De série, traz ar-condicionado, direção hidráulica, banco do motorista com ajuste de altura, suporte para celular integrado ao painel com entrada USB para carregamento, travamento elétrico das portas, vidros dianteiros com acionamento elétrico, desembaçador traseiro, alerta de faróis acesos e para-sol com espelho tanto para motorista quanto passageiro. Ele vem com rodas aro 14 no modelo 1.0 e aro 15 no modelo 1.6. Apesar de versão única, ele conta com três opcionais. O primeiro pacote chama Urban Completo, que acrescenta rodas de liga leve 15 polegadas, alarme, chave tipo canivete, retrovisores e maçanetas na cor do veículo, grade do radiador pintado em preto ninja, retrovisores elétricos, função tilt-down e luzes e indicadores de direção integradas. Ainda conta com sensor de estacionamento traseiro, vidros elétricos traseiros, extravamento elétrico da tampa do porta-malas, para-sol com espelho iluminado, faróis duplos e farol de neblina. A lanterna traseira é escurecida. E por fim, coluna de direção com ajuste tanto de altura quanto de profundidade. O segundo pacote é o Interatividade Media Plus, esse que traz um sistema de som com quatro alto-falantes e dois tweeters. Conta com rádio AM FM, cartão SD, entradas USB auxiliar e microfone Bluetooth. Também tem leitor de CD e arquivos MP3, além de mostrar informações do sensor de estacionamento. O terceiro pacote é o Discover Media, que conta com Android Auto e Apple CarPlay, além de Mirror Link. Uma tela colorida sensível ao toque, que conta com sensor de aproximação. O modelo continua tendo três anos de garantia total, e vai ser vendido em três cores sólidas e duas metálicas. Na minha opinião, o modelo está mais do que cansado. Aqui no canal testamos o Voyage 2018, modelo ex que tem várias falhas e se mantém na linha 2019. A frente linear com faróis grandes não combina em nada com a lateral do carro. Essa carroceria que foi feita lá em 2008. O Voyage mais uma vez mantém a lanterna traseira sem nenhuma alteração, o que mostra a falta de vontade da Volkswagen com o modelo. O interior repete as mesmas falhas do outro modelo. A porta não casa com o painel, de resto o interior não tem nenhuma alteração. A política de preços e pacotes da Volkswagen é bem interessante. Acaba lembrando muito a do HB20 e Ford Ka. Mas vale ressaltar que tanto o HB20 quanto o Gol tem carrocerias bem apertadas. Isso significa menos espaço interno. Então se espaço interno for sua prioridade, talvez o Gol e o Voyage não sejam as melhores opções. Mas eu quero saber de você, qual a sua opinião sobre a linha 2019 do Gol e do Voyage? Gostou ou não gostou? Deixe aí nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Compartilhe aí com seus amigos, colegas, família. Esse vídeo ajuda demais o trabalho do canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.